Tchau, tchau. Tu olha como é que? E aí que garotinha! Não, não, não. Mas não é o que você quer dizer? Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não há nada. É a palavrante. É a palavrante. O que é que eu quero fazer com as coisas que agora fazem? é que você quer fazer isso. Ele estava levado para todos os olhos. Eu não sei se eu não, nem sei se você não está fazendo um pedaço. Eu não estou vencendo. Eu não sei. Você não está fazendo isso. Você está fazendo isso. Todos os homens estão vendo o meu trabalho. Vocês vão ver o que vocês estão falando. Não. Não. O que é isso? Eu estou vendo tudo isso. Eu estou vendo tudo isso. Eu não estou vendo. Então... Não... Não é isso? Você tem um amigo que está falando. Você tem um amigo que está falando sobre um privado. Você tem um espírito. Não seрь, não seid. Não se esqueça. Não se caía em casa. Ela disse que foi o trabalho. Não sou meu amigo. Eu amo o trabalho. Não é verdadeira. Eu que recebi um grande abraço na minha vida, porque o reino é que were no fim de me deslige. Mulim, daiva, carum, devianva e-mão por isso, eu não sei porque eu estou falando de mim, eu estou falando de mim, eu estou falando de mim, Eu tenho uma pessoa que conhece. O que é assim? O que é que o que é que está? O que é que é que você está fazendo? O que é que você quer dizer? Você pensa que você quer dizer o que você quer dizer? Acho que não. Você não tem que fazer o tempo que você quer fazer. Para você que você quer. Você quer um tempo que você quer fazer. Você está indo? Você tem um tempo que eu faço este tipo de preços e do aprendizando. E agora, nós precisamos denytámos. A Bidoni Granana, à acquisitosa-se-hia-ta-terre-ne-vidê-da-darshanê-kata-harana-pulva, pulel-puddi-me vio-pare-a. Kaurariáva! Outra D? Outra D? Kamri Kaurari N? Ah! N? Hey! N? N? Kattakir Nohyo Na? Ah! Mange potakkiwa? Ahinne! Kamri Kaurari N? Ahinne! Uttra D? Muka Kaurari N? Muka Kaurari N? N? Kamri Kaurari N? O que é isso? Ajantar Ajayu, por que você está fazendo isso? Não. 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 Foi comigo, Senhor. Não. Eater o bores? Eater o bores? Eater o bores? Estar aí, eu morrer nestao. A pessoa morrer. Não, 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 não. O que é a vida? O que é? O que é? Que isso não foi? Não, não é? Não, não é? Não, não é? É isso aí. Eu vou te falar de um vírus pra cá. Eu vou te dar uma permissão. Eu vou te dar uma espécie de um vídeo para trás. Não? Eu vou te dar uma espécie de um vídeo para narrar. Que eu não Pumpa Eu não quero comer Eu não quero comer Eu gostaria Deixar o meu Deus Você estákem Você não vai se mudar de forma? Você não vai estar tão longe. Eu... Eu não vou te ver com isso. Eu não vou te ver com essa vida. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Oh Eu Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vite-in-vite-n-e-giddu-va. Traia-da-wal-n-e-giddu-va. Me-ra-ta. Pra-jee-va-gya-ng-e-ma-kota-sa. Pra-jee-va-ta. Api-ka-ta-t-me-ra-n-ka-n-jee-va-t-ve-nat-i-ne-me-ra-ta. Mangeeta-ne-ne. E-ni-sah-e-ya-m-e-ra-t-de-t-ra-mad-re. E-ka-h-ya-n-o-gi? E-ka-h-ya-n-z Captain 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 E-ka-h-ya-n-kpte-wa-di-n-a-z C- phải là A-ba-ro living C-f 비슷 Como? Oh, como é isso? O que é isso? Não... O que é isso? É uma mulher. É uma mulher? A sua mãe? O que é isso? Você tem que ver aqui. Ai, eu tenho que ver! A minha mulher. A minha mulher. A minha mulher. Olha lá. Se pega ela. Se descanso, ela não se esqueça. A sua mulher. Mali! 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 E aí, aí! Ei, você vai lá? Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, aí? Eu vou sair com a polícia. E aí, eu vou sair com a polícia. E aí? Polícia? Eu falo, eu falo que você não vai fazer uma bolsa. Você não vai fazer uma linda em casa. Eu falo, eu falo que você não vai fazer. E aí, eu falo, eu falo. Me, 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 Me... Ele mainstreamá um tempo velho e aí. Ele aí! Ele entrará! Ele entrarájis aí! Ele irá, ele entrará. Ele irá! E aí ele a ele. Le games... невado. Ele vai partir a lágrima! Não tem uma purpleungen. 7 até ali os positioning. 8 punizados bem! Eu não posso te dizer que isso não é Você pode me dar uma mão Você está me fazendo um bom dia? Deixe-me 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Makhni Sathya, Bimita Pagadamana. Apoidhiyyini, giveniva. Lassana gata. Mehe Rajevhamthanam highlight karla. E aí, hindi balandetuna. E você voa lá? Eu voa lá. Eu sei que não estou fazendo isso aqui, meu filho é tão lindo. Eu não vou, aí meu filho, não vou fazer isso. Não me engano. O que você tem? Ei? Eu não sei... Eu não sei se você morrer. Eu não sei se você morrer. Eu não sei se você morrer. Manitinha, você não tem que ir embora? A vida me deu ao lado Não acolha O quê? Arimatura A mãe Temos que ela sumiu A carinha d geteus O quê? Sim Ainda Pra que você? Então, vamos lá. Olha aqui. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá. A luta maluta, melevan smart cream cracker, dan rasa enult moltena. A luta teka harina asa, edu pedo.